Resisto Covid-19, cada lorão continua aumenta, na Autoridade de Saúde continua pela base de dancira, ato cumpre na fatin regra sanitária, o de Hadokan, o seu risco contágio Covid-19. Sala de situação, centro integrado, gestão crise, terça-feira, né? Liru-se comunicado em prensa, anuncia o caso detetado Fon, ouin, hamutuk naim atuzida, nenu lura-sing-hito, e adili naim atuzida, nenu lura-sing-ida, noia município selo, nenu lura-sing-hito, ponto. Caso detetado Fon, ouin, proporção caso sintomático, hamutuk por cento, nenu lura-sing-hito, ponto. Enquanto o caso recuperado, ouin, hamutuk naim atuzida, nenu lura-sing-tolo. Caso ativo, hamutuk naim, riungrua atuzida, nenu lura-sing-hito, nenu lura-sing-hito, no caso confirmado, cumulativo, lorongida, fulan júnio, tinang-ne, surahusi lorongrua, nula-sing-hito, fulan março, tinang, riungrua, nulo, hamutuk riung-hito, atuzida, nenu lura-sing-hito. Total teste PCR, nebe Laboratório Saúde Nacional, halo, hedili, lorongida, fulan júnio, hamutuk riung-hito, atuz-hat, sanu lura-sing-tolo. No total teste PCR, hemunicípio, siracelo, canessan, raioa, hospital nacional, guido, valadares, hamutuk atuz-hat, sanu lura-sing-hito. Lorongida, fulan júnio, tinang-ne, isolamento, veracruz, halo, tratamento, bacazo, detetado, hamutuk na entolo lura-sing-tolo. Iha área obstetrizia na insano lura-sing-tolo, no iha medicina interna na ingrua lura-sing-tolo. Cidadão na insano lura-sing-rua, iha obstetrizia categoria leve roto. Husis, cidadão na ingrua lura-sing-rua, iha medicina interna na ingrua grave. Maca na ingrua ia a isiu usa CPAP, dona insano lura-sing-rua-sing-rua-sing-rua-sing-rua-sing-rua-sing-rua-sing-rua-sing-rua-sing-rua-sing-rua-sing-rua-sing-rua-sing-rua. Evolução surto COVID-19 e município, dili, o município, siracelo, não mostra-a-a-ninha evolução. Não mostra-a-ninha evolução, não mostra-a-ninha aumenta, diminui indicador IDNB matenec na epidemiologia. A neha usa-a-ninha incidência convencionalmente, incidência sul-ca total, caso fão, cada lorão cidadão rio atu-sida, macarratudo risco, neve a população, e a atu-retanda e mora-sida. Equipa Cobertura, Boa RTTL.